Queremos todos ver coisas boas, queremos que o nosso país tenha bons líderes, queremos que... Eu penso assim, às vezes fico pensando assim, ok, o Venâncio, por exemplo, é um gajo da oposição. Mas o gajo pode ter boas ideias. Claro. Se as tuas boas ideias, por que não podem ser implementadas? Por que os outros não podem chamar, mano, vamos lá conversar, discutir a tua cena? O que é que há? Se tu tens uma solução, a solução é para todos. Eu penso assim, queres ver? Não, isso é uma forma de ver interessante, mas eu posso dizer por que isso não acontece. Isso não acontece por uma razão muito simples. Só vai fazer isso quem estiver em posição de poder, de liderança, mas que seja honesto. Se você está na posição de liderança, mas você é um burlador, você é um fraudulento, você é um gajo das boladas, você é um lesa pátria, você é um gajo corrupto, você é um gajo ladrão, não é possível, por mais vontade que tu tenhas, ter abertura para integrar pessoas que, mesmo que sejam de cores diferentes, cores políticas diferentes, mas que tragam ideias. Por quê? Porque a primeira coisa que tu deves, ou a primeira coisa que te vem à cabeça, é que tu tens que proteger as tuas jogadas, tu tens que proteger as tuas falcatruas. Então, o medo, às vezes até tem vontade dessa gente, mas ficam com medo, que a partir do momento que a gente abrir para integrar as tuas, é para as minhas boladas também onde viram de cima. Então, o que que eles fazem? Fecham-se num círculo, tu não tens acesso a nenhuma informação, fecham-se, aquilo fica uma coisa realmente, quase que um tabu tu estares lá. Fecham-se num círculo